O evento é um dos mais aguardados, não é à toa que ele é considerado o show do ano. Uma mega estrutura de palco, som e iluminação para o encontro de Aviões do Forró, Dois de Valdantas e Shepop. E aqui do meu lado, o vocalista da Shepop, Avne Vini. Avne, eu queria saber de cara como é que está a expectativa da banda justamente para esse show, para esse encontro novamente com os fãs maranhenses. Verdade, a expectativa está a mil. O Maranhão, como eu estava falando para você, é uma terra que eu amo, tem um carinho imenso. E eu estava morrendo de voltar, de voltar em São Luís. A gente veio aqui há dois meses, mais ou menos. E a gente está voltando agora com esse grande show, né? Espero que ele te dê flores, espero que ele te dê beijos. A banda Aviões do Forró também é aguardada com ansiedade pelos milhares de fãs maranhenses. Xande e Solange Almeida devem apresentar músicas do projeto Aviões para Todo Mundo, que não para por aí. Ele também já está em São Luís. É uma das atrações mais aguardadas da noite. Seu nome é sinônimo não só de sucesso, mas também de casa cheia. Claro que eu estou falando de Dordival Dantas. Dordival, como explicar esse carinho dos maranhenses por você? Com certeza, acho que é porque sente também o carinho do Dordival pelo estado e pela cidade. E por esse povo bom, maravilhoso. Então é uma troca. Carinho vai, carinho vem. Então eu dou uma palhinha na minha também. Desta, eu hei de ver você bater em minha porta. Tom shot! 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 É isso aí, cara.